Olá pessoas do meu core, bem-vindos ao canal Gearingame, hoje iremos a Erosyuri, o Ayrion Bichon. Então se gostarem já deixem seu like, comentem, inscrevam-se e ativem o sininho de notificações. E vamos lá! E ativem o sininho. 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 A CIDADE NOVA 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 O que é isso? Li Xiangfei, vinda da China, mas nascida e criada em Xochitl, Xiangfei cresceu com um vasto conhecimento de várias artes marciais chinesas e rapidamente ela se tornou uma letal lutadora. Seu treinamento extensivo brevemente lhe mostrou seu valor. Xiangfei entrou em arenas de batalhas em Xochitl, onde ela conheceu várias leis da cidade. O mestre de Kopuken, Andy Bogard, o campeão de Naifar, Joey Higashi, e finalmente o próprio lobo faminto, Terry Bogard. O mestre de Cape Codê, o mestre de Kaio. O mestre de Kaio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL JAPAN A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Durante uma noite normal de trabalho no restaurante chinês, quando ela empresta seus serviços como garçonete e segurança, Chang Fei atendeu a mesa de uma garota que parecia ser uma artista marcial. A garota aparentava estar morta de fome, sem reservas. Ela pediu bastante comida. Mas rapidamente, Chang Fei percebeu que era óbvio que a garota não tinha dinheiro ou bastante para pagar pelo pedido. Chang Fei, furiosa, cobrou-lhe o pagamento da conta e mais tarde, ambas enfrentaram-se numa batalha feroz. Suas teorias estavam certas. A garota realmente era uma grande lutadora de artes marciais. As alturas de adrenalina, a luta seguiu até que, de repente, Chang Fei foi abordada por Blue Mary, com o convite em mente. Com a promessa dela de pagar bastante comida para se alimentar, Chang Fei entrou no time feminino junto com o King, Blue Mary e Kazumi Todo, a garota que não tinha dinheiro para pagar a conta da refeição. A garota que não tinha dinheiro para pagar a conta da refeição. Tendo perdido as inscrições para o programa de 2000, Chang Fei prometeu que perderia o próximo. Em 2001, ela fez time com King, Mai Shiranui e a lutadora de sumô, Kimiko Shijou. Ela ficou no lugar de Yuri Shijou, que saiu do time das mulheres para o Art of Fighting, junto com Robert, seu irmão Ryo e seu pai Takuma. Ela fez time em dia. Ela fez time com técnicas. K.O. O Winner! O Winner! O Winner! E aqui chegou o chefe final da fase! Gizzy Howard! Gizzy! Ih, pegou-me pelo colarinho! Tome isso! Combos! O que passa a rasteira? E aí, K.O. K.O. Ae, K.O. Ae, K.O. Ayy, K.O. E a pedido dos inscritos vou dar minha opinião sobre este jogo A jogabilidade eu achei razoável até, a história eu achei boa Eu quero entender melhor o que aconteceu com o pai de Terry e Amy Jeff Bugardo, que na verdade não é pai biológico dos dois Ele acaba sendo assassinado por Gizzy E os gráficos eu não gostei muito, e nem das artes Mas, as demais coisas estão medianas Entre uma escala de nota de 1 a 10, eu daria nota 5 Então é isso pessoal, até a próxima E aí 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 Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ok Andy! Pile away! Pile away! Pile away! Pile away! KO! The winner! Japan! The winner! Red Pear! No! Follow me! 1 Here! 2 Mr Bus Yard! Core unvases! R anticipates! 1 jump! Now go! K.O. O.K. 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 Final Round Fight Final Roundの Final Round K.O. The Winner Hong Kong A CIDADE NO BRASIL BALANNKU FRASHID 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 PILOW AWAY PILOW AWAY FRASHID ACTkes 벅 Tchau! A CIDADE NO BRASILE! A CIDADE NO BRASILE! A CIDADE NO BRASILE! A CIDADE NO BRASILE! Final round fight A CIDADE NO BRASILE! 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 C.A.R.I. A-O A-WINNER U.S.A. Harry vs. Billy Oh wow, fight! You have to bat it! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Good luck! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I CIDADE NO BRASIL barbaric It's always Intro That to aatelyn This, it is an escape O que é isso? E aí, oi? O que? O que? O que? O que? O que? A CIDADE NO BRASIL Crack Crack Soud shame Until dawn Alright Tchau, tchau 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 Tchau